O minério de ferro caiu 4% neste início de 2024, após uma alta de 18% em 2023. Qual o impacto nas empresas e nos seus investimentos? Começa agora o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual, que te atualiza dos principais assuntos que mexeram com os últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo já vou apresentar aí o nosso primeiro convidado que vai falar exatamente dessa queda do minério de ferro, impacto vindo da China, a gente vai falar de Vale, Bruno Lima. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, meu primeiro de 2024, né? Primeiro programa de 2024. Mas veio cedo, porque é o segundo. Ah, é? A gente fez um semana passada. Bom, então feliz 24 para todo mundo aí. E a gente vai falar um pouco também de petróleo, né, Bruno? Vamos falar aí de outra comandista. Falar um pouquinho também. Bastante coisa acontecendo na parte de petróleo, né? É, tem Petrobras, tem também notícia que saiu nesta quinta-feira envolvendo a 3R Petróleo e a Petro Recôncavo. Exatamente. Vamos abordar aí bastante esses assuntos. E o outro assunto aqui da nossa pauta, que também nesse começo de ano aí está em bastante destaque, é o setor aéreo, principalmente ali com a reestruturação de capital da Gol. Então, aqui conosco, Marcel Zambello. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos detalhar tudo, né? A gente também vai falar um pouquinho de Embraer, né, das outras companhias aéreas. É, tem bastante coisa para comentar, principalmente aí de Embraer, né, que a gente está vendo aí um ano bom para a companhia. Então, assim, quando você pensa em perspectivas aqui de mercado de aviação, a gente gosta muito mais do setor de fabricantes do que das companhias aéreas. Então, assim, acho que é um play interessante e vale a pena comentar como é que está essa dinâmica aí pensando para 2024. Bacana. Bom, vamos lá. Eu queria começar com a manchete aí, o que eu já puxei, né, Bruna Lima? Porque não adianta, né? Vale representa ali, tem uma participação gigantesca no Ibovespa. A gente acaba olhando ali diariamente o preço do minério de ferro em Singapura. Está caindo em 2024. Então, eu queria entender aí com você, primeira coisa, o que que acontece? A gente viu ali um 2023 de alta, né, da Commodity, agora começou o ano caindo. É, assim, o que a gente pegou... Acho que o 2024, ele começa, de certa forma, pensando na narrativa do minério de ferro, muito parecido com 2023 nesse aspecto. O que muda é que a gente debate sempre aonde a gente está no calendário. Então, existe uma sazonalidade, no caso do minério de ferro, assim como em vários outros produtos ou commodities. E o que que o mercado, ele ficou um pouco mais assustado? Você teve um dado de produção de aço que a associação das empresas, né, das cirúrgicas cinesas, elas enviam, divulgam esse dado quinzenalmente. Então, quando a gente viu o dado agora do início de... O dado que saiu agora no início de janeiro, saiu um dado referente à primeira quinzena de dezembro. Então, tem um gap aí de um mês. E aí, quando veio o dado, foi divulgado, veio uma queda, se eu não estou enganado, seus 14, 15%, alguma coisa assim, bem relevante na produção de aço bruto na China. Que é, justamente, você produz aço, você precisa... Você consome minério, né? O minério é um insumo para essa produção de aço. Isso acabou levantando um pouco de luz amarela ali no mercado. Poxa, será que realmente agora vai desacelerar? E por que o mercado tem esse receio? Porque nos últimos quatro anos, a gente viu, e isso não era esperado, de certa forma, pelos investidores, uma produção de aço bruto na China entre 1.000.000 e 1.200.000 de toneladas por ano. E isso, obviamente, ajuda a manter o mercado de minério de ferro, o preço da comodidade de minério de ferro mais suportado. Bom, veio esse dado, o mercado assusta. Será que agora, realmente, o negócio pode piorar um pouco mais? O lado positivo é que, essa semana, no iníciozinho dela, saiu o dado da segunda quinzena de dezembro, e aí mostra uma retomada. Então, você teve um dente ali, você fez um V na produção de aço bruto na China entre a primeira e segunda quinzena de dezembro, o que nos remete aqui a acreditar que é muito mais a questão da sazonalidade. De novo, você tem um período agora no início do ano onde você tem, começa a ter bastante chuva e inverno rigoroso. E, naturalmente, os sítios de construção, a parte das obras, elas começam a ter uma velocidade muito mais lenta ou mesmo você para por algum tempo. Então, você tem um processo de estocagem do minério de ferro para você conseguir ter um insumo para operar durante esse período. E isso é outra dúvida que o mercado tem. se, de fato, esse último rally do minério de ferro do final do ano passado ele está muito mais correlacionado a uma estocagem e, a partir de agora, você começa, naturalmente, a consumir isso ao longo do tempo e você tem menos ímpeto ali a, de fato, importar a minério de ferro o que, consequentemente, poderia gerar uma força negativa para a cotação da commodity. O que a gente enxerga aqui do nosso lado é que, o que a gente olha? Bom, a gente olha o dado de produção que está saudável. Os estoques de minério de ferro nos portes chineses ainda também se encontram relativamente, nos portes chineses, mas, enfim, nos portes de forma... se encontram relativamente também saudáveis. Isso até aumentou um pouquinho na ponta, mas você está no nível... Quando olha o 23, foi um consumo, uma redução de estoque significativa. Então, assim, olhando a oferta e demanda, aparentemente, ela continua positiva para a minério de ferro, para preço. E Vale, especificamente falando, ela até, assim... E aí, para a gente saber se a Vale está numa dinâmica micro ou numa dinâmica setorial, a gente sempre compara o movimento de preço dela com as australianas, de retorno do BHP. Ela até descolou um pouquinho para o mal, para um desempenho levemente, um desempenho relativo levemente negativo, mas, enfim, está muito em linha ali com as australianas também. Então, de novo, nos parece que é muito mais um mercado querendo entender se esse nível de preço pode perdurar por mais tempo ou se realmente a gente pode ter uma agulhada significativa para buscar de novo se fosse o 110, alguma coisa por aí, do que algo diferente. Tem também uma questão de notícia, saíram as notícias recentes do governo chinês, do Premier Chinês, enfim, comentando um pouco de que eles não enxergam necessidade daquele estímulo estilo bazuca, onde você realiza um estímulo de grandes proporções. E aí o mercado também começa a ficar... Esse foi um, também, ao longo de 2013, foi algo que gerou bastante receio. E o mercado fica olhando o dado macro na China, não tem uma aceleração significativa. Você tem, quando olha os dados de inflação, você está flertando lá de novo com deflação. Então, essa força deflacionária que está acometendo a economia chinesa, o mercado ali fala assim, poxa, será que realmente esse neto de ferro a 130, num ambiente, assim, que, de novo, tem essa cara deflacionária, será que essas coisas deveriam, de fato, conversar? Então, acho que isso tudo acaba tirando, realmente, um pouco do ímpeto ali do mercado de ter posição de forma mais relevante nesses ativos de commodities, pelo menos por agora. E também teve as notícias mais recentes, mais do lado macro, questão, comentários de FedSpeakers sendo um pouco mais duros no combate à inflação. Aí você olha só... Pega todo mundo. Aí pega todo mundo, tem um efeito ali mercadouro, um efeito sistêmico, que realmente todo mundo acaba sendo impactado. Agora, eu acho sempre importante registrar que no início de 2023, o mercado esperava que o minério de ferro ficasse entre 90 e 100 dólares. E o minério de ferro, o preço médio foi de 120. Bem assim. Esse ano, o mercado acha que o minério de ferro vai ficar ali, 100, 105, está 130. Então, a gente também se questiona muito até onde vai esse descolamento e, bom, até o momento, de fato, quem vai acertar no final? Se é realmente a comodifísica que o mercado fala assim, realmente, esse mercado está mais apertado que é o nosso call. A gente enxerga déficit no mercado de minério de ferro de 30 milhões de toneladas, metric tons, toneladas métricas para esse ano de 2023. Ainda um déficit um pouquinho menor para o 24, 25, aí depois você entraria num mercado um pouco mais equilibrado. Se isso for verdade, esse minério de ferro deveria realmente permanecer num patamar mais alto por mais tempo. Bruno, eu estava até puxando aqui, a Vale anuncia os dados operacionais no dia 30 de janeiro. Já dá para ter alguma expectativa do que vem? Ou esse dado vai dar uma clareada melhor para a gente entender o que está acontecendo em Vale mesmo? Então, a nossa expectativa para o resultado da Vale é que ele seja o melhor resultado do nosso universo de cobertura, da parte de commodities metálicas. A gente espera que a produção acelere. O minério de ferro aí é mais fácil, o preço médio do quarto tri foi um preço médio alto, se não estou enganado, 125 dólares a tonelada. Então, você tem preço alto, produção acelerando, então você tem volume e você tem preço. E realmente, essas coisas conversando, você deveria gerar uma alavancagem operacional, expansão de margem e a gente deveria enxergar um EBITDA da Vale, o número, subindo de forma bem significativa, enfim, 40%, 50% ano contra ano. Então, disparado, a Vale, ela tem tudo para ser o destaque da temporada de resultado. O risco é realmente a gente errar, principalmente na parte de produção, na parte de volume ali. afinal de contas, a parte de preço está dada, a gente está olhando no retrovisor. E aí, obviamente, eu escutar o management da companhia, a administração da companhia, entender um pouco mais discussões de provisão, geração de caixa, pagamento e dividendo, pegar um pouquinho mais de percepção do como é que essas coisas vão estar equilibradas ali para 2024. Legal. Bom, eu queria falar um pouco agora da outra commodity do petróleo, a gente vê também diversas notícias aí nesse início de ano, o preço está subindo, ao contrário do minério, e muito se fala das tensões lá no Mar Vermelho, tensões geopolíticas no Oriente Médio. O que acontece, como está a sua visão para o petróleo e qual é o efeito nas empresas, falando Petrobras, a maior, e também falando ali de Prio 3R? A gente fechou a 23 com a visão de que a gente trabalhava com um brand médio de 80 dólares o barril. Agora, no início do ano, a gente revisou isso, a gente, enfim, a realidade se impõe. Então, a realidade, dois pontos, você tem uma oferta maior de petróleo vindo para o mercado, para os Estados Unidos, alguma coisa de shale, alguns não OPEP, produtores que não estão dentro da OPEP. e você também teve uma piora de percepção de demanda. Então, quando você coloca esse negócio realmente na conta, preço médio, a gente acabou ali reduzindo para 75, a nossa premissa de preço médio do barril para 2024. Do Brent. Do Brent. Então, assim, você está vendo, então, em resumo, é um mercado mais sobreofertado e com a demanda um pouco menor do que a gente tinha. Nossa percepção é que isso, essa sobreoferta, ela deve permanecer por boa parte ali do ano, mas com uma, um peso maior no primeiro semestre. Então, a gente deveria ter um segundo semestre em termos de preço melhor do que o primeiro. Esse é um primeiro ponto. Em relação à questão geopolítica, nossa, e até o Jean, que é o analista que olha mais essa parte de commodities, ele está de férias, a nossa visão é que o risco geopolítico num Brent de 78 por aí, que é o que está mais ou menos agora, ele não está precificado. Então, você tem um bom, então, você teria um bom carrego no sentido de, pensando em uma empresa produtora de petróleo. Essas empresas, Petrobras, PetroRio, principalmente elas duas, aí você tem a história das outras, as outras juniors ali, 3R e Recôncavo, mas PetroRio e Petrobras, num Brent médio de 75, elas vão continuar gerando fluxo de caixa. A discussão é se ela vai ser muito fluxo de caixa ou se vai ser um pouco menor, mas percentualmente falando, a PetroRio seria uns 13% de fluxo de caixa, que é o percentual, ele é a geração de caixa dividido pelo valor de mercado da empresa, e a Petrobras geraria um dividend yield também de uns 13%, mas você tem um potencial do dividendo extraordinário que poderia levar esse número para 18%. Então, assim, o nosso ponto é, como um business de commodities, você é um price taker, o preço é dado pelo mercado, você não tem ali muita capacidade de colocar preço, você tem que olhar muito pela questão do teu custo de produção. E todas essas empresas, elas estão, obviamente, as velocidades são diferentes, mas todas elas endereçaram custo de produção de forma importante. Petrobras, Prio, até 3R, mesmo após a aquisição de Potiguar, que isso gerou no primeiro momento um custo um pouco mais alto e depois já começou a inflexionar. Todas elas estão sempre focadas em reduzir. Por que? Porque um petróleo, você vai, aonde o petróleo está, você começa a ter uma geração de caixa maior, quanto mais alto tiver o preço do Brent. Então, assim, a nossa perspectiva é, de novo, esse Brent é de 75, hoje é o S&P médio, mas, assim como foi 23, dado que a gente está vendo esse risco geopolítico sendo empilhado, cada vez aumentando, enfim, não se reflete no preço, a gente acha que você tem uma posição nessas empresas, não somente pela questão da geração de caixa de pagamento de dividendos, mas também você acaba ali também, meio que carregando um pouco de head para essa discussão do geopolítico. Dado que, de novo, na nossa opinião, hoje, você não tem nada ou muito pouco precificado no Brent atual de 75 com 78. Bom, e a notícia que saiu nesta quinta-feira, Bruno, da proposta, foi um acionista, na verdade, da 3R que fez essa proposta de fusão de ativos com a Petro Recôncavo. Exatamente, um acionista que detém 5% de participação da 3R, ele propôs, obviamente, propôs a 3R e agora a 3R ela tem que propor a Recôncavo, e aí são duas, basicamente a proposta, bom, vamos lá, a proposta ela é você realizar uma fusão dos ativos da 3R para incorporar os ativos onshore, os ativos terrestres de produção de petróleo da 3R e a 3R ficaria sendo listada somente com os ativos offshore. Para cada ação da 3R um acionista receberia uma ação de Recôncavo. Esse é de forma bem simples. Em termos qualitativos, por que a gente acha interessante a proposta os ativos da 3R e da Recôncavo eles são colados ali em Rio Grande do Norte e Bahia. São muito próximos, inclusive a Recôncavo tem um acordo geograficamente. Geograficamente. Inclusive a Recôncavo ela opera em um desses ativos tem um acordo de escoamento de logística com a 3R. Então isso já acontece, esse acordo operacional já existe. Então a gente enxerga qualitativamente falando ganhos de fato existe uma sinergia para ser capturada. Sinergia de logística, sinergia de precificação, despesa, enfim, você tem sinergia para ser de fato apropriada pensando na geografia dos ativos e já nesse acordo existente. Quantitativamente falando a gente acha que os ativos hoje bom, só um passo atrás aqui. O tamanho da sinergia que o acionista 3R comentou no mercado que ele enxerga para essa operação é de um bilho de dólar. Só que o mercado a gente sabe, o mercado é sempre meio cético para pagar a sinergia, mas nesse caso de novo, dado que já existe ali uma acordo operacional, já tem uma relação bem mais próxima, a probabilidade de realmente existirem sinergias relevantes acaba sendo realmente muito maior. Aí a gente já mandou esse relatório, já está lá no BTG Content, quem quiser pegar, fica à vontade, a gente explorou alguns cenários de estimativa do que seriam essas sinergias, desde um cenário sem sinergia até um cenário com a sinergia realmente mais próxima ali a um bid dólar, que aí realmente representaria um retorno potencial para ambas ações, ambas empresas, bem significativo quando a gente compara com os preços de tela. E fora que o próprio ativo offshore que ficaria listado, para a gente ele também nos parece até subavaliado, seria um ativo listado ali, uma conta que a gente realizou negociando abaixo de menos de uma vez EBIT, que parece realmente de novo, muito subestimado. E aí também abre margem para eventualmente a prova 3R até desinvestir desse ativo, uma vez que com esse deal vá adiante, enfim, seja concluído, você poderia ter um estratégico também comprando esse ativo listado, inclusive pagando, enfim, podendo pagar um prêmio razoável, quando eu digo razoável assim, é que dado que o ativo parece tão subavaliado, mesmo que você pague uma vez e meia e dá pelo ativo, é um retorno muito bom para quem é detentor do ativo, mas ainda assim parece barato por um potencial estratégico, comprador estratégico. Então, de fato, o desenho para companhias, ele parece que faz muito sentido. 3R alavancada, a Recôncavo, é praticamente caixa líquido, então você endereça essa questão da alavancagem da 3R e você endereça essa questão de gargalos operacionais que a Recôncavo tem apresentado ao longo dos, enfim, dos trimestres recentes e muitos desses gargalos até vêm justamente desse ativo que está lá na região Nordeste. Então, de novo, parece que realmente tem bastante coisa boa para ser capturada de ambos lados aqui. Um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha, exatamente. E até, né, a gente está gravando aqui por volta das 11h30 da manhã, estava olhando aqui o desempenho das ações na tela, a Recôncavo abriu ali na primeira hora de pregão, subindo 11,5% e a 3R 9,2%. Então, o mercado também viu positivo. A gente até acha que tem espaço para mais. Pensando nesses preços aqui atuais, assim, de novo, vai depender muito de como o mercado ganhar convicção para pagar esse 1 bilhão de dólar de sinergia ou um número cada vez maior de sinergia. Então, assim, de bate-pronto, como é que o mercado vai ficar olhando para esse preço? Ele vai ficar discutindo o que é o tamanho da sinergia, a probabilidade de tamanho de sinergia implícita nos preços de tela. E cada vez que o mercado ganhar uma convicção de que esse número pode ser maior, esse upside, o retorno potencial aqui da história, enfim, deveria ir para preço. Então, a gente não descarta esse movimento positivo perdurar por mais algum tempo. Legal. E a notícia saiu hoje, né? Então, vai todo mundo analisar, ver se o negócio vai seguir mesmo, né? Exatamente. Exatamente isso. E a gente falou desse lado positivo aí do mercado, mas nesse início de ano ali, tem uma outra ação ali na Bolsa que não está indo muito bem, né, Marcel? A gente vê ali, a Gol, ela recua mais de 25% em janeiro até o fechamento da quarta-feira, com as notícias ali, né, os comunicados de reestruturação de capital, inclusive teve uma notícia de que ela considera entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Então, assim, poderia detalhar um pouco aí o que é essa reestruturação, essa RJ aí pode acontecer mesmo, que na verdade não é RJ, né, lá nos Estados Unidos é Chapter 11. Como que é isso? Acho que vários seguintes comentários, tá? Quando você olha a Gol agora em termos de alavancagem, a gente sempre olha aqui para a métrica dívida líquida e bíte, tá? Quando você faz essa comparação antes e após a pandemia, a alavancagem está até menor, tá? Antes estava rodando aqui na casa de 10 vezes, hoje ela está na casa de 8. Só que qual que é o grande problema aqui? Você pega a estrutura de capital da Gol tem mais de 20 bilhões de dívida e 3 bilhões eles vencem no curto prazo, no período aqui de um ano, um ano e meio e conforme vocês acompanharam as notícias, a capacidade de caixa da companhia agora está bem limitada. Então, obviamente, é um cenário aqui bem desafiador para a Gol e o que a gente olha? Quando você olha para todo o processo de RJ, enfim, toda renegociação com credores, o que acontece? Você tem aqui uma redução da sua operação e a mudança de posse de quem é o dono da companhia, tá? Então, assim, isso obviamente impacta bastante o equity, você vai ter o quê? Uma companhia menor, mais eficiente, mais enxuta, mas mudando de dono. Obviamente, você como companhia, para você continuar operando, você tem que abdicar de alguma coisa e muito provavelmente esse cenário aqui deve acontecer com a Gol, inclusive a companhia até comunicou que contratou uma consultoria para ver toda a parte de despesas administrativas, despesas gerais, para basicamente aqui reduzir custos, né? E sempre lembrando aqui que o setor aéreo é um setor de margens bem apertadas, tá? Então, assim, a palavra de ordem no setor é orçamento base zero, que é basicamente você cortar todos os seus custos para você conseguir aqui ter um mínimo de rentabilidade na sua operação. Então, acho que agora é acompanhar um pouco do noticiário e saber que quando a gente acompanha o setor aéreo, essas coisas acontecem, são normais, dado toda a dificuldade que você tem aqui para operar no setor que os dois maiores custos são petróleo e a questão aqui de câmbio, né? Que sempre pesa bastante, conforme o Bruno bem comentou. Apesar do petróleo ter uma queda aqui de 20%, 25% nos últimos dois, três meses, a visão aqui oficial do banco é um petróleo para cima. Então, assim, obviamente, seria uma pressão aqui de custos crescente para as companhias aéreas. E, Marcel, a Latam, durante a pandemia, ela entrou com o mesmo pedido, Esse Chapter 11 lá fora. E ela já saiu, e vi até no relatório que vocês divulgaram nessa semana, que saiu melhor, né? Isso poderia acontecer com a Gol? São situações diferentes? Eu acho que vale o seguinte comentário, assim, a Gol, ela está numa situação de, quando você olha do caixa de curto prazo, um pouco mais desafiadora. Mas o que acontece? Basicamente, a Latam, ela tinha uma exposição ao mercado internacional muito maior do que a Gol. A Gol e a Azul têm uma exposição aqui ao mercado internacional na casa de 10%, 15% do total de voos e a Latam é basicamente 66%. Então, assim, qual que é a grande diferença? A nossa visão do banco, qual que é? Quando a gente olha aqui para o setor aéreo, a gente tem uma preferência por companhias com exposição a voos internacionais, que a gente vê esses mercados aqui com maiores taxas de crescimento. Então, quando você compara aqui Gol e Azul, você tem esses dois diferenciais. A Latam está num mercado que cresce mais. Ela, quando você olha para a reestruturação da dívida, ela estava com uma situação mais folgada do que a Gol. Então, obviamente, em termos de poder de negociação, a gente vê aqui a Latam numa situação aqui melhor do que a Gol, que é basicamente você tem menos poder de barganha e você tem um segmento de mercado que está crescendo menos. E essa reestruturação da Gol, ela pode ter um efeito em tela ou de demanda ir para as Pares, para a Azul, para a Latam, todo esse processo? O que a gente deve ver deve ser basicamente o seguinte, quando você olha aqui para as operações da Gol, você tem uma sobreposição muito forte, principalmente com a Latam. Você pega aqui os mercados aéreos, quais são as rotas aqui mais rentáveis? A gente gosta de olhar muito aqui para São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E a sobreposição aqui das companhias fica na casa de 75% ou 80%. A gente não vê a Gol reduzindo tão substancialmente a oferta desses voos, porque são os voos aqui mais rentáveis da companhia. Mas a gente vê, de repente, até reduzindo nos voos regionais, que são mercados aqui menores, que em geral a gente vê a Azul muito bem posicionada para capturar essa demanda. Então, assim, o que a gente vê aqui se essa recuperação judicial acontecer? A gente vê aqui a Gol e a Latam continuando a disputar esse mercado das principais rotas. Obviamente, a Latam vai estar numa posição competitiva melhor do que a Gol, mas a Azul aqui vai ter mais oportunidade, porque a gente deve ver um concorrente diminuindo a oferta aqui pensando nos próximos anos. Então, assim, a Azul, de toda essa negociação, se acontecer a Azul, é a maior beneficiária de longe. Legal. Bom, no começo você falou que no setor aéreo a preferência do banco é pela fabricante, pelas fabricantes de aeronaves. E até saiu nos últimos dias que a FIT, a Agência de Classificação de Risco, ela elevou a perspectiva da Embraer de estável para positiva. Qual que é a visão aí? É, acho que tem algumas partes móveis aqui da Embraer, inclusive até em discursos oficiais da companhia, eles estão falando aqui em crescer receita na casa de 20% aqui para 2024. O banco está um pouco mais conservador na casa de 14%. Assim, como esse é um business que obviamente depende bastante de alavancagem operacional, aqui os dois principais segmentos da Embraer são basicamente aviação comercial e aviação civil, então obviamente é bastante benéfico. Então assim, com uma maior alavancagem operacional você consegue aqui entregar maior margem para os seus acionistas. obviamente, é bem positivo para a Gol, mas quando a gente compara aqui, como é que a gente está vendo o setor de fabricantes de aeronaves aqui, especificamente da Embraer? a gente está vendo um trimestre, um quarto trimestre que deve ir mais forte com uma grande aqui concentração de entregas de aeronaves para a companhia conseguir entregar dentro do Gainas para 2023 e também o que a gente sempre procura em tese de investimento, que são basicamente aqui opcionalidades. O que a gente está vendo na ação que não está sendo precificada pelo mercado? A gente vê aqui um crescimento robusto nas operações aqui de segurança e defesa, inclusive aí recentemente a Embraer anunciou um pedido para a República Tcheca, são as aeronaves aqui KC-390 que são mais visadas aqui para missões especiais, enfim, resgates e também quando acontece alguns incêndios locais e também a gente vê a questão aqui da Boeing, depois a gente pode até comentar um pouquinho da Boeing que é a questão da arbitragem que basicamente foi o contrato quando a Boeing conseguiu comprar essa divisão de aviação civil da Embraer e o contrato por diversos motivos acabou não progredindo, então obviamente a Embraer tem a potencialidade aqui de ter um certo ressarcimento quando você pensa aqui para 2024 que ainda não aconteceu e outra opcionalidade bem interessante que é um mercado bem promissor é o mercado de Evetons que basicamente aqui é as aeronaves voadoras, a gente acha que isso daí não está precificado no equity da Embraer e uma curiosidade interessante é o seguinte, o primeiro voo comercial de Evetons ele deve circular agora aqui na Olimpíada de Paris, então obviamente o mercado deve acompanhar esse tema aí bem mais de perto. E esse voo vai ser do Evetol da Embraer? Não, não é por curiosidade não, é de outra de outra companhia mas a Embraer aqui tem os maiores backlogs aqui do setor e é que assim sendo bem específico da Embraer basicamente o voo os protótipos da Embraer são um modelo aqui de mais baixo custo então assim obviamente é bem positivo para você conseguir escalar a sua operação e ver que funciona né? É, ele vê que funciona mas obviamente aumenta toda a awareness dos investidores quando eles veem basicamente uma operação funcionando acho que vale o seguinte comentário assim, a grande dificuldade não é nem para você fazer aeronave para você conseguir circular o seu trajeto mas é muito mais uma questão de certificação e aprovação legal que obviamente voar é uma atividade de bastante risco como a gente acompanhou aí bastante nesses noticiários aí mais recentes. É, falando nisso né, queria entrar nessa questão da Boeing de ver aquele incidente lá no voo da Alaska Airlines né, acho que foi uma porta que foi que saiu né, durante um voo as ações caíram caem 22% neste ano já tiveram outros problemas com essa aeronave Max como que foi isso? como que vocês viram esse incidente? Teve algum impacto na imagem da Boeing? É, acho que um dado curioso é o seguinte tá, você pega até aqui o 2023 da Boeing foi um ano operacional muito bom tá, a companhia entregou aqui quase 1.400 aeronaves então assim, a operacional tava rodando bem só que você tem obviamente aqui uma questão bem forte de risco de imagem tá, você pega até essa aeronave Max aí foi 2018 2019 você teve aqui dois acidentes que foram duas fatalidades com mais de 350 vítimas e a aeronave ficou sem conseguir voar por questão de certificação e questão de segurança obviamente dada essa notícia recente desse problema aí de fuselagem é mais um problema óbvio aí de risco de imagem de risco de reputação que a Boeing tem que atravessar então assim isso acontece com bastante frequência quando você acompanha ações às vezes você tem um operacional que funciona muito bom mas ou por motivos macros ou enfim por motivos de risco de imagem acontece algum desses problemas e obviamente quando você olha aqui pra dinâmica do setor aéreo altera todo todo o funcionamento que você tem dois grandes fabricantes que é Airbus e a Boeing e um dos grandes fabricantes o principal produto o flagship que é o Max ele vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui parado então assim a gente até deve acompanhar e dado uma limitação de oferta de aeronaves aí preços estruturalmente maiores das companhias aéreas aí e isso tem algum efeito na Embraer algum impacto positivo na Embraer na Embraer não direto porque ela tem outro fornecedor acho que é mais uma questão de risco de imagem quando você olha pro setor como um todo mas quando a gente acompanha pra Embraer a gente não tá acompanhando nenhum risco é mais uma questão específica da Boeing e do design dessa aeronave que enfim já teve vários problemas desde o lançamento enfim até a parte técnica e fora os gastos né o que a Boeing gastou horrores pra arrumar é os custos estimados aqui pro setor aéreo ficaram em mais de 20 bilhões de dólares que é um valor bem substancial que obviamente atravessa a cadeia inteira desde fornecedores de peças que é o antecedente da Boeing que fabrica os produtos pra Boeing a fabricação de aeronave do setor aéreo e o consumidor então assim é uma conta que indiretamente todo mundo acaba pagando dado a questão de você ter uma cadeia de suprimentos aqui bem integrada queria voltar um pouco na fusão com a Embraer que começou a acontecer não aconteceu né da Boeing Embraer ela começou aí veio a pandemia o acordo foi rompido como que ficou né tem a multa que acho que ainda não foi paga né como que é eu acho que assim a visão é a seguinte o que a gente vê quando tem obviamente um valor eu confesso que de cabeça não estou com o valor exato tem 3 bi e meio 4 bi que ia ser pago mas a principal diferença é que o mercado mudou então assim até as questões de você negociar são totalmente diferentes que basicamente a aquisição foi pra divisão de aviação civil e quando você olha o mundo de aviação pós pandemia ele é um mundo muito diferente a gente vê a aviação civil recuando inclusive aqui no Brasil a oferta de voos está caindo mais ou menos uns 10% na comparação anual e a gente vê a aviação de pequenos e médios voos crescendo muito principalmente o segmento aqui corporativo dado toda a questão dos desafios da pandemia a gente vê um mercado de aviação civil estruturalmente menor e um mercado de aviação comercial maior então obviamente toda a questão de valuation mudou de uma maneira muito significativa obviamente a Boeing e o deal mudou mudou de uma forma que você tem que reavaliar qual que seria a dimensão qual que seria o impacto das duas companhias pra você poder realmente crescer de novo porque você vê até todo esse problema do Max você acaba tendo um desafio bem grande você precificar qual que é o tamanho qual que é o crescimento desse mercado só uma dúvida quando você diz aviões executivos corporativos é a linha executiva o jatinhos basicamente são jatinhos menores de 5 até 10 passageiros esse segmento a gente viu sendo muito mais resiliente durante a pandemia mesmo depois que a pandemia passou esse é um segmento aqui que ele continua crescendo muito mais do que o segmento civil que além de ter esses problemas aqui com a Boeing especificamente ele é muito mais maduro então assim você pega até alguns dados oficiais de órgãos esse mercado deve crescer 4, 5% para os próximos 4, 5 anos com destaque aqui para os mercados asiáticos aqui dar toda a questão de maior população e também menor penetração eles tem aqui taxas aqui de crescimento mais robustas e eu acho que no caso da Embraer se eu não me engano eles estão até com uma carteira de pedidos firmes até não sei quantos anos quase 18 bilhões de backlog então assim é um backlog bem promissor que obviamente impacta bastante a companhia então assim a gente tem uma visão bem otimista para a Embraer inclusive está nas nossas carteiras recomendadas do banco está né tem sim eu acho está na está na small caps se não me engano na small caps é verdade mas está na recomendação né e para encerrar aqui o nosso episódio queria ver com vocês qual que é a expectativa para 2024 para commodities a temporada de resultados começa daqui a pouco aqui no Brasil né mais mais para fevereiro né que agita então o que que a gente pode esperar aí para os próximos meses e para o ano cara na verdade não tem muito assim de novo minério de ferro mercado a gente acha mercado apertado então o minério de ferro deveria ficar um pouco mais alto por mais tempo aço é um ponto de interrogação porque realmente está tendo muita exportação da China e quando você pensa aqui no aço no Brasil essa questão da paralidade de importação apesar de abrir uma alguma tem lá tem um você olha você faz a conta tem possibilidade de aumento de preço de aço longo mas você não tem demanda ainda para de fato cacifar um movimento nesse momento de forma assim significativa mas de fato a penetração de importação em aço aqui local aumentou bastante se não estou me engano está no maior nível da história então esse é um ponto para observar adiante caso contrário as empresas realmente não tem capacidade de repassar preço do lado de petróleo assim de novo acho que se não se ficar no 75 78 80 as empresas vão gerar caixa vão conseguir entregar seus resultados vão conseguir enfim você vai olhar lá o fluxo fluído relativamente saudável então assim isso não deveria ser o maior dos problemas é que é muito difícil de fato você estimar preço de commodities quando a gente olha de novo o mercado físico de minério parece mais apertado o mercado de petróleo está mais folgado né a oferta e demanda ali então para o outro lado tem a discussão do risco político acho que assim acho que é mais uma precisa saber ter uma ideia ali do mapa de riscos ali da história e essa é ter uma visão minério parece bom parece tem um carrego relativamente bom ter uma posição em petróleo ou em uma empresa uma empresa petrolífera hoje nesse nível de preço dado que não parece ter risco geopolítico precificado o mercado já coloca na conta estimativas de mercado mais folgado não oferta maior do que demanda enfim aí é uma discussão de e se for diferente disso né dado que se resumindo se o pior cenário entre aspas é 75 78 assim beleza por que não carregar alguma coisa que te gere caixa e você leva uma opcionalidade de sei lá algum evento no OPEP vai que acontece uma discussão geopolítica e você consegue capturar isso então acho que é muito mais olhar essa discussão de probabilidade mapa de risco do que talvez efetivamente a gente faça putz eu acho que o petróleo vai para 100 vou comprar uma empresa agora a probabilidade de errar nesse caso é maior sendo bem sendo bem pragmático se o Lose está atravessando também a gente acha que o primeiro semestre ele vai ser mais ofertado do que o segundo então o preço deve ficar pior no primeiro semestre vis-à-vis do segundo semestre mas a gente carrega uma visão um pouco mais positiva para a celulose principalmente olhando 2025 em diante alumínio muito difícil porque realmente a parte de veículo elétrico a gente viu os eventos de Tesla recentemente tudo isso realmente tem mostrado que a demanda está rodando muito aquém do que todo mundo imaginava para esse momento do tempo então o alumínio segue de novo muito ali de lado e a gente não enxerga nenhuma mudança significativa e cobre é muito ligado ao crescimento global então você tem uma questão de China que poderia reativar esse momento de cobre o cobre o mercado físico ele é mais apertado também o mercado relativamente bem apertado então de novo acho que é muito mais uma questão de a gente fala 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 mas no limite a gente precisa talvez um novo impulso da macroeconomia os preços não são ruins pensando assim cobre minério petróleo dá para você ter posição principalmente nessas três agora se o macro melhorar então você deveria aí você captura um fluxo de caixa ainda maior nas respectivas companhias desses setores de novo a simetria parece boa sendo seletivo aqui mas parece boa ainda e para o setor aéreo Marcel é para o setor aéreo a gente tem um view aqui mais positivo para as fabricantes está aqui com o destaque para a Embraer que nem eu comentei com você está com um backlog bem robusto e quando você olha aqui para o setor ele tem poucos ofertantes então assim em termos de dinâmica de precificação é muito mais favorável e falando especificamente aqui das companhias aéreas o Bruno comentou bastante sobre a questão do petróleo o petróleo ele é quase aqui 35% até 45% dos custos da companhia aérea e dado toda a questão de um risco geopolítico maior que a gente acha que não está precificado tanto nas ações de petróleo a gente acha que tem um headwind aqui um desafio de custo maior para as companhias aéreas então assim obviamente você tem uma pressão aqui de margem então assim o nosso view ele é muito mais positivo para as fabricantes e a gente vê aí um mercado aéreo que ele tem tarifas maiores por uma questão de uma oferta mais restrita mas ele segue aqui com uma pressão de custo bem relevante e companhias com balanço aqui que ele ainda está bem alavancado então assim a gente ainda vê um setor que deve ter uma recuperação ainda mais lenta com destaque aqui para Gol e Azul que operam aqui nos mercados domésticos então é isso muito obrigada Marcel de nada muito obrigada Bruno valeu então é isso gente mais um Radar da Semana no ar lembrem-se ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e o canal do Radar da Semana aí nas plataformas de streaming de áudio até a próxima E aí